Você gosta de salmão? Hoje vamos montar um combinado de salmão. Hoje vamos explorar o delicioso universo do salmão e descobrir como criar um combinado e restível com esse peixe, incrivelmente saboroso. Prepara-se para uma jornada gastronômica que desperta seus sentidos. Antes de começar, escolha um salmão fresco e de alta qualidade. A frescura do peixe é fundamental para garantir o sabor e a textura perfeitos. A primeira etapa, vamos começar a fazer a preparação como o makizushi, nigirizushi, sushijo e no final vamos cortar salmão, beleza? Agora, chega a hora da gente montar combinado de salmão. Vamos cortar o makizushi, vamos colocar nigiri e sushijo no lugar certo. Agora vamos fazer a nigiri de salmão. Vai ser 8 anos em idade. E depois de fazer, a gente já monta no prato. E depois, vamos cortar o somaki de salmão. O tomaki especial. E vamos montar no prato. E organizado. Em seguida, explore a arte dos sushimis, corte salmão em fatias mais finas e sirva-as elegantemente em uma apresentação que destaque a cor vibrante do peixe. O sashimi permite que você aprecie a pureza do sabor do salmão. Sua forma mais simples. Finalize o seu combinado com um toque de gengibre e wasabi, gengibre em conserva e molho de para mergulhar. Esses complementos elevam a experiência, proporcionando variedade de sabores que se harmonizam perfeitamente. À medida que saborea cada pedaço, permita-se apreciar a delicadeza do salmão. A perfeição de arroz é a combinação única de ingredientes. E, combinado do salmão não é apenas uma refeição, é uma experiência culinária, celebra a tradição à modernidade. O combinado do salmão, uma celebração de sabores refinados, a textura harmoniosa, cada peça cuidadosamente preparada, conta a história de uma experiente culinária única. Galera, se você gosta do meu trabalho, não esqueça, se inscreva, curta, comente. Obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho